Como indicar o principal condutor do veículo? Neste vídeo vou te explicar todo o passo a passo para você indicar o principal condutor do veículo. Esse método é utilizado caso você queira passar toda a responsabilidade do seu veículo para outra pessoa. Por exemplo, caso você tenha dois veículos em seu nome e você empresta um veículo para seu filho, então você pode indicar ele como condutor principal desse veículo. Em caso de multas, caso ele tome alguma multa, a multa vai constar no nome dele. Isso é muito utilizado também em empresas que o funcionário fica responsável por aquele veículo e caso ele tome alguma multa, a multa vai direto no nome dele. Sabendo disso, vamos lá para o passo a passo. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana. E também para me ajudar a atingir a meta de 35 mil inscritos. Então vamos lá pessoal, estou aqui no meu celular. Entre no aplicativo CNH Digital, Carteira Nacional de Habilitação Digital. Assim que você acessar com a sua conta, vai aparecer essa tela. E vai aparecer essas informações. Condutor, Veículos, Infrações e Educação. Como queremos indicar o condutor principal do veículo, vamos clicar então em Veículos. Insira a sua chave de acesso ou coloque a sua digital. Aqui na aba Veículos, vai aparecer os meus veículos, veículos que eu sou condutor principal e CRLV compartilhados comigo. Agora clique no veículo que você é dono e quer indicar o condutor principal. Vai carregar o documento do veículo e na parte de baixo tem alguns botões. Compartilhar, Iniciar Venda Digital, Principal Condutor, Remover e Exportar. Como queremos indicar o principal condutor, clique então em Principal Condutor. É possível indicar a Senatran quem é o principal condutor de seu veículo. O principal condutor é responsável pelas infrações de trânsito que cometer, enquanto conduz o veículo como prevê a lei. Agora pessoal, aqui no campo CPF, digite o CPF da pessoa que você quer indicar como principal condutor do seu veículo. E depois de digitar o CPF, deixe selecionado esse campo, Compartilhar o documento digital do seu veículo. Fazendo assim, a pessoa também vai conseguir utilizar o documento do seu veículo no aplicativo da Senegada Digital dela. Assim que clicar em Indicar, vai aparecer. A indicação do principal condutor foi realizada com sucesso e o documento digital do seu veículo foi compartilhado. O possuidor do CPF será considerado o principal condutor somente quando aceitar a indicação. Para aceitá-la, é necessário ter a última versão da Senegada Digital de Trânsito instalada no dispositivo ou seguir as instruções recebidas por e-mail. Entendi. Agora pessoal, a sua parte você fez. Você indicou a pessoa. Agora a pessoa tem que aceitar a indicação de principal condutor. Tanto você como a pessoa vai receber um e-mail falando a respeito da indicação de principal condutor. No celular da pessoa que foi indicada, vai aparecer uma notificação, carteira digital de trânsito. Você possui uma indicação principal de condutor. Então a pessoa vai acessar a carteira digital de trânsito. Vai clicar aqui em veículos. E agora para ela vai aparecer uma nova informação. Veículos que sou principal condutor. Convite para ser principal condutor. Clique então no veículo. Você foi indicado por, pela pessoa que indicou, para ser o principal condutor do veículo. O principal condutor é responsável pelas infrações de trânsito que cometer enquanto conduz o veículo, como prevê a lei. Agora a pessoa pode aceitar ou recusar. Aceitar. A indicação de principal condutor foi aceita com sucesso. Sua lista de veículos foi atualizada. Agora clique novamente no veículo. E pronto. Vai carregar o documento que foi compartilhado com você. E se um dia, caso você queira remover esse principal condutor, basta clicar aqui em veículos. Vira aqui no veículo que você compartilhou. Que você indicou a pessoa. Vira aqui novamente em principal condutor. Vai aparecer o principal condutor do seu veículo que você indicou. E basta clicar em excluir. Deseja remover a indicação de principal condutor para o veículo? Sim. A indicação de principal condutor foi excluída com sucesso. Você também pode excluir o compartilhamento do documento digital, se desejar, acessando a opção compartilhamento do veículo. Entendi. Então é isso pessoal. É muito simples indicar um condutor principal para o seu veículo. Então é isso pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraço.